E aí pessoal, tudo bem? Quem não assistiu o nosso quadro desta semana, não tem problema, dá para ficar por dentro de tudo aqui no portal do SBT Interior e claro, ficar sabendo muito mais com a nossa dica de hoje. Existe muita dúvida por parte de motoristas, até alguns especialistas, de como é formado o kit de embreagem e de como ele é acionado. Acionado ele é basicamente de duas maneiras, ou ele é acionado a cabo ou ele é acionado de maneira hidráulica. Se ele for acionado a cabo, seu kit de embreagem vai ser composto de platô, disco e o rolamento de embreagem, certo? Esse é para modelos de veículos populares que usam cabo de embreagem, certo? Com o passar do tempo, houve uma certa sofisticação no sistema e ele passou a ser hidráulico. Já hidráulico, existem dois tipos. O tipo que usa platô, disco, rolamento, cilindro do pedal de embreagem, também conhecido como cilindro mestre, que é o que substitui o cabo, e um cilindro auxiliar de embreagem. Então esses cinco componentes são de acionamento hidráulico, geralmente usado em caminhonete, picape, veículo um pouco mais pesado aqui. E existe um modelo ainda mais sofisticado, no qual o cilindro auxiliar e o rolamento são substituídos por um atuador hidráulico de embreagem, certo? Então alguns carros, os mais modernos, sofisticados, com acionamento hidráulico, os componentes do kit de embreagem são esses. Platô, disco, atuador hidráulico de embreagem e o cilindro mestre, cilindro do pedal de embreagem. O Na Oficina volta na quinta-feira que vem. Eu te espero às 11h25 da manhã no SBT Interior Primeira Edição e aqui na internet. Até a próxima!